Agora vamos assistir aqui o replay que o Caos me enviou, o Caos aí que é um cara sempre tá fortalecendo aí, virou membro recentemente aí também, sempre tá fortalecendo aí o canal, então vamos lá, deixei ele por último que ele falou que o replay, o replay, o replay porra, o replay é 17 minutos, então deixei ele por último, são 16 minutos e 37, esse replay vai ser muito bom, então suspeita esse Con, né, Con, Q-U-O-O-N-7, esse nome complicado mano, e vai ser de Snipe de novo mano, puta que pariu mano, puta que, Snipe de novo, na minha opinião, tá 100% limpo, o meu monitor já tá inato, tá suja demais, então o suspeito de hoje é esse Q-U-N-N-7, e é Snipe de novo velho, fazer o que, bora lá, vamos soltar, soltei, e replay travou, o replay tá bugado, matou um ali, hi John, hi John, hi John, tamo junto, os caras da China tão usando VPN pra jogar aqui, só pode, duvido não, duvido não, duvido não, esses caras da China do VPN no jogo, só os reis da Snipe, pô mano, ultimamente tá só cheio de reis da Snipe mano, como que pode né mano, antigamente era, só tinha AK, joe neguinho jogando de AK, AK, hoje só tem rei de Snipe mano, tá doido velho, o chinês atacaram, se é feio, é só Snipe, só, opa, pegou um ali, no puro reflexo, boa, é, se ele tiver de hack ele não tá de, de aimbot não velho, tá errando muito tiro, aí, se ele tiver de aimbot ou super kill, ou uma habilidade parecida, ele não tá não, porque ele tá errando muito tiro, é verdade, teve uma época em 2014, tinha uns clãs chineses, uns FBR, Kockman, os caras, eram muito direitos, esse primeiro house aí foi suave, no CF China só tem negros de Snipe lá e poucos de Rivoli, pode ser é mano, até, talvez seja desligado no começo da partida, pode ser também, isso que eu tô falando, é, tá errando bastante tiro, ó, e tipo assim, até o momento nada de, de, já foi dois minutos, quatro, três minutos né, praticamente, e até o momento, nada estranho né, o replay também tá bem bugado, travando, caralho, essa eu não vi, deixa eu voltar, porque o replay travou e já foi pra frente, aí o replay trava aqui, vamos ver, aí já vai lá pra frente o replay, o replay bugado, isso aí é do replay mesmo, aí começa a perder e liga, também tem isso, que nojinho, também tem isso, E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O scope dele piscando muito. É, mano. Por enquanto tá suave, velho. Até... Tem o que? Quase 5 minutos? Por enquanto tá suave, velho. Vamos ver se ele vai aprontar alguma coisa. Deu pra escutar o cara capa. Se tiver de alto, tá de parabéns. Parece limpo. Por enquanto. Por enquanto, 40 tá limpo. Tipo, olha lá. Olha a diferença de quem tá limpo. Ele tá colocando a mira onde não tem ninguém inimigo. Ele tá procurando, né? Coloca a mira aqui pra ver se alguém vai aparecer. Coloca a mira aqui. Colocou a mira aqui, entendeu? Tá procurando alguém. Se fosse um hakim, estaria mirando pra onde? Pra cá. Pra cá, onde tá mais concentrado os inimigos. Estaria, tipo, focado aqui, ó. Onde tá bastante gente. Ou focado nesse cara aqui. Mas ele tá procurando, entendeu? Ele tá procurando. Não tá igual o outro cara do outro replay passado. Que sempre colocava a mira onde tinha alguém. Então... Vamos continuar vendo, né? Vai que eu tô falando aqui. Daqui a pouco ele começa a chitar. Bora continuar. Aresco já tá a pouco. Não, tô não, mano. Tô suave aqui, mano. Assim que é maneiro, velho. Assim que é massa. Assim que é massa que eles... Joga no começo uns rounds limpos. Daqui a pouco ligo. Assim que é massa. É, morreu costa. Suave. Vou adiantar aqui. Como tirar o delay da trovo? Como assim? O que você quer dizer com esse delay? Se eu consigo tirar o delay da trovo? É, não. Não consigo. Ela tem o delay próprio dela, velho. Esse pixe dele aí mirando. Mano, aparentemente ele tá mirando assim. Pra mim até o momento tá limpo, velho. Tem uns lancinhos aqui meio estranhos, mas até o momento aqui... Tá suave, velho. Tá suave, velho. A mira é por causa do replay. É porque você não viu uma sala que ele jogou contra mim, onde ele rushou e levou o meu time todo no mapa viúva negra. Ah, tá. Ah, tá. Então. Você tem que me enviar esse replay aí também. Esse replay aqui, ele parece tá... Até o momento tá jogando honestamente, entendeu? A mira bugada é do próprio CF. Sim, a mira bugada é do próprio CF. Agora ele pegou uma vitoriosa. Ou é a VIP, não sei. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá com recóio. Não tá usando hack de no recóio. Vou avançar aqui que ele morreu. O sistema de replay do CF é bugado. Então a mira também sofre a consequência. Sim, isso é verdade, o Lovin. É vitoriosa essa arma aí, Ares. Ah, beleza. É porque eu sempre confundo, né, as coisas da vitoriosa com a VIP. Porque tem como mudar coisas também. Olha lá, mano. Tá vendo? Porque... Pô, o cara é habilidoso nos parkour, hein, velho. É um parkourzeiro esse aí, hein. O hack dele não funfa no time GR, só BL. Olha lá. Assim, nove minutos. E... Pra mim, tá... Pra mim, é jogador honesto. Até o momento. Vocês podem ver que ele já abre o pixel diferente daquele replay anterior. Ele procura a pessoa, entendeu? Ele é parkourzeiro. Você viu que ele manja da... Dos parkouros. Hum... Pelo jeito ele comprou a cheia técnica agora. Tá todo o seu fórum jogando com ela. Verdade. Macrozinho de coach porque tá muito rápido o tiro. Né, pode ser que esteja de macrozinho de coach. Mas, assim... Eu acho que não, hein, Rodrigo. Eu acho que não. Assim, minha opinião. Olha a diferença, mano. Olha a diferença. Ele botou... Ele botou a mira e tá procurando. Olha a diferença. Do replay anterior. Esse tá clean. Ah, eles vão vazar. Valeu. Boa noite aí. Valeu, Odomo. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima, mano. Macro na coach. Ele não tá rápido. Eu também acho que não. Rápido o quê, cara? Tá a velocidade normal. Eu também... Pra mim, tá normal, velho. Tipo aí, olha só. Ele não tá colocando a mira onde tem alguém. É... Alguém no vivo. É... Ele tá... Tá limpo, tá limpo, tá limpo até o momento. E, galera, lembrando se você quer me enviar um replay. Tá aí, meu Facebook e meu Instagram na descrição do vídeo. Só me enviar lá, beleza? Salve, vado. Vamos. Se tiver de hack, já teria matado muito, mas... Pois é, muito tiro de Snipe já. A outra Tainá... Já a outra Tainá não errava um. Exatamente. Aquela Tainá lá não errava nada. E, tipo... Esse aqui tá errando bastante tiro. Tá morrendo... É... É... Muito fácil... Pra um hack. Pra quem tá cheatado, né? Hack dele talvez seja de eu derrar o tiro, é. Esse hack aí eu jogo com ele todo dia, velho. Eu uso ele todo dia. E assistir o filme era uma vez, ah. Ah, vai ser trollagem, né, velho. O que o Nojin falou é... É muito ruim. Ele é cego. Talvez. Boa, matou um ali. Aí, tá ligado? Tá errando muito tiro, velho. Mesmo um dedão. Se fosse... Um cheatadão de aimbot... É... Nunca que é hack-stand de tiro ali, ó. Esse... Cheitar em salinha tem que ser banido mesmo, verdade, ó. Esse filme é bom pra assistir com a namorada. Mas é foda. Mas ela irá chorar muito. Pode crer. É filme de romance? Eu não gosto de assistir, não, velho. Filme de romance. Mano, pra mim... Mano, pra mim... É... Pera aí que deixa... Deixa o replay aqui que eu vou falar. Filme nó já tem. Agora só falta namorada. Que Nojin falando aí, ó. KKK. Esse cara jogando... Meu Deus. A gente... Paga uma... O programa. É, ultimamente... É... Ultimamente, se for olhar por esse lado, é bem melhor mesmo, velho. É foda. Hoje em dia tá... Complicado. Ele ficou 25 barra 7. Sou de menor? Pode não. Que Nojin. Ele ficou 25 barra 7. E aí, João Vitor. Obrigado aí pela sua inscrição. Tamo junto. Então, rapaziada. Esse cara aqui... Pra mim... Ele tá limpo, velho. Certeza que tá limpo, velho. Certeza. Certeza mesmo. E aí, o que vocês acham? Tá limpo ou não tá? Pra mim, tá. Esse aqui não tem nem o que discutir. Jogou bem. Joga bem. Erra muito o tiro. É... Mas... Jogou bem. E tá limpo. O que vocês acham? Cheita ou não cheita esse aí? Cheita ou não cheita? Impressionante o cara lançar a Crossout X, mas não arrumar um anti-cheater. Olha o site. Limpaço. Então, te recomendo assistir o filme Wolf. Que que viagem ao não sei o que. É... Vamos ver, vamos ver. É... Limpaço. Olha o site. Vou olhar o site agora. Deixa eu só trocar aqui. É esse aqui. Ele é um Major, né? Ele é um Major. Major nível 1. Genuíno Certificado Celebridade VIP. Ele não tem ainda o Certificado de 1 ano ou 5 anos. Ou seja, ele é jogador bem atual. O KD dele é 2.30, normal. Vamos descer aqui. A primeira temporada dele tá sendo esse ano, né? Agora. Porque é jogador novo. KD. Matou bastante. Morreu um pouco. Ele joga bem. Na medida do possível. Assim não... Na... Ele joga bem. Na medida do possível. Mesmo nada demais. Verdade. A Sassa falou que tá limpo. Eu também concordo. Esse daí tá limpo. Eu também concordo com... Marilin. É Marilin Meet. Tem primeiro e o segundo filme aqui no YouTube. Qual aplicativo você usa pra ver os replay? Então, o aplicativo que eu uso é no próprio Crossfire, né? Você entra no Crossfire, vai lá no baú. Tem a opção lá pra você assistir os replay. Salve. Ganha um... Vamos ver... Quantas armas ele tem. Tem 35 itens. Vamos dar uma olhada. Primeira vez na ranked Itamito. Pois é. Pode ser que seja uma conta secundária também, né? De alguém que já joga faz tempo. É, ele não tem muita arma não. Vamos ver a VIP. As VIP. Ele tem 3 VIP, aparentemente. Mostra aqui no site. Tá cheio de lixo de novo no CF. Quem... Quem estraga o jogo, infelizmente, é os próprios plays. É... Não são todos, mas a maioria é criado. Crianças, igual a vida errada no início. São flores no final do mundo. Já sabe. Verdade. Verdade, 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 mano. Falou tudo o Alexandre. Falou tudo. Então, ele tem 3 VIP. Eu acho que ele é uma conta... Assim, uma conta secundária. Uma conta fake de um... De alguém que já joga faz tempo. Assim, é o que eu acho. Jogou bem. Tá limpo. Continue assim, mano. Que você... Só ir jogando, treinando. Que você não vai errar mais aquele... Tanto de tiro lá de snipe. Que você errou tiro pra caralho. Tá ligado? Não podia perder esse... Essa hora aqui pra falar que você errou num tiro. Mas... É isso aí.